Salve, salve galera, mais um videozinho aí de José Miguel da Pop 100 Hoje no evento aqui em Olinda Mas já estamos indo embora galera Moramos muito longe Olha o pessoal lá Isso aí é a maioria moto filmador aqui de Pernambuco Simples E aí Simples me encontrei aqui marcando presença Foi massa demais Com ideia de pessoal E aí 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 Chuva Chuva Vou ler ele para mostrar a galera E aí E aí E aí E aí É isso aí, galera A chuva molhou a brincadeira É isso aí, galera Até o próximo vídeo Fui